Na manhã desta quinta-feira, foi deflagrada a Operação Mediânia pelo Ministério Público, Receita Estadual e Polícias Militar e Civil. O objetivo é a apuração de fraudes tributárias em uma empresa que atua na fabricação e comercialização de embarcações de alto luxo, cuja sede do estaleiro se situa no município de Capitólio. Além do crime de sonegação fiscal, os empresários envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e também lavagem de dinheiro. Hoje foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, 3 aqui no estado de Minas Gerais e 9 no estado de São Paulo. As práticas investigadas envolvem um subfaturamento das embarcações que eram vendidas pelo grupo econômico que está sendo investigado, bem como há também indícios de venda sem nota, o que a gente chama de saída desacobertada. Todas essas práticas agora estão sendo apuradas, aprofundadas. Nós já temos uma estimativa mínima de que o valor sonegado com penalidades chega a no mínimo 15 milhões de reais, embora hoje, já com o material que foi apreendido, a gente pode prever que o valor será muito mais alto do que isso, o valor sonegado vai ser bem maior. O promotor e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, Daniel Ribeiro Costa, disse que além dos mandados de buscas e apreensão, duas pessoas foram presas. Por ordem judicial, nós tivemos apenas mandados de busca e apreensão, que foram aqueles que foram solicitados pelo Ministério Público, mas na residência de uma das pessoas investigadas foi encontrada uma arma de fogo com registro vencido e, portanto, ela foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Houve também uma dificuldade em determinado local no estado de São Paulo e a pessoa que não franqueou o acesso, que não era investigada, acabou sendo também conduzida em flagrante por desobediência. As investigações começaram há 11 meses e o coordenador regional da Receita Estadual, Antônio César de Oliveira Rezende, detalhou como os crimes eram cometidos. A Receita Estadual, através de pesquisas, análises, aplicativos, sistemas da Receita Estadual, apurou que há, constatou, está em apuração, em análise, que há emissão de nota fiscal em média de 50% do valor efetivamente da mercadoria. Há uma sonegação, como eu disse, em média em torno de 50% do ICMS aos cofres públicos do estado de Minas Gerais. O promotor de justiça, Daniel Ribeiro Costa, falou do valor de comercialização das embarcações. As embarcações são embarcações de alto luxo, mas que têm um espectro muito grande de diferenças de modelos. Hoje a gente conseguiu já visualizar documentos de embarcações vendidas por um preço efetivo de mais de 4 milhões e meio de reais, mas também embarcações que custam 200 mil, 250 mil. Esta investigação é fruto de um trabalho conjunto de diversas entidades que compõem o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. O William Garcia, promotor de justiça, falou da atuação do comitê nos 15 anos de implantação em Minas Gerais. Nesses últimos 15 anos nós recuperamos 16 bilhões de reais para os cofres públicos, ou seja, 16 bilhões que não estariam financiando as atividades para a sociedade foram recuperados por conta dessa articulação. E são 16 bilhões de reais que eram canalizados para crimes corporativos de forma ilícita. E são retornados à sociedade, retornados ao poder público. O CIRA funciona de uma maneira muito metodológica e muito estratégica. Então, no início do ano, nós fazemos reuniões de planejamento e definição de estratégias. E para cada uma das 10 regionais do CIRA, no Estado de Minas Gerais, identificamos quais são os casos mais relevantes, mais simbólicos, não só para aquela comunidade local, para aquela regional, mas para a recuperação do Estado, para todo o Estado de Minas Gerais e para a regulação de uma concorrência leal em determinado setor econômico. E esse caso dessa operação foi uma operação selecionada para 2022 do CIRA, como um dos casos prioritários para o Estado de Minas Gerais, que mobilizou toda a sua energia do Ministério Público, das polícias e da receita estadual, para hoje chegarmos e cumprirmos esses mandatos e recolhermos um volume considerável de evidências digitais, evidências físicas, que agora vão ser digeridas, selecionadas, processadas, analisadas, para chegar, para aprofundarmos as investigações, que só numa primeira análise já foi possível verificar que é bem mais grave, talvez bem mais profundo do que as nossas impressões iniciais. Agora a investigação continua e os envolvidos poderão ser autuados pelos crimes cometidos. Agora com esse material apreendido nesses 12 alvos, a receita estadual junto com o Ministério Público nós vamos apurar esses documentos, foram apreendidos documentos, computadores, telefones e outros equipamentos eletrônicos vão ser analisados. constatado efetivamente essa irregularidade, a gente vai quantificar, identificar efetivamente o responsável e autuar, além de autuar tributariamente, é um caso, e além de todos os crimes que o Ministério Público provavelmente vai imputar.